Olá pessoal, sou a professora Cristiane, professora de literatura aqui do Caráter de Saber. Eu vou falar hoje de um livro que simplesmente é um dos melhores, um dos mais importantes, um dos meus favoritos, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, ele é o autor da terceira geração modernista, ele é um escritor que vai usar o experimentalismo da primeira geração, que é uma linguagem mais experimental, vai pegar disso da primeira, da segunda pegar a parte regionalista e vai na terceira fazer uma fusão. Porque esse sertão de Minas que ele vai explorar é um sertão atravessado por uma linguagem cheia de neologismo. O Guimarães Rosa era médico diplomático, poliglota, inferno, e ele, gente, em 1952, ele vai fazer uma viagem de 250 quilômetros por Minas, explorando a parte mais sertaneja da região. Então, logo depois, uns anos depois, surge Grande Sertão Veredas, com mais ou menos 600 páginas de livro. Então é muita coisa, pessoal, e um livro sem capítulos. Você que lê aquele livrinho contando quantas páginas faltam para acabar o capítulo, esse livro aqui não dá para você ler não, porque acaba quando termina, é inferno, gente, é um terror. Ou você cria capítulos ficcionais. Pois bem, essa história fala sobre Riobaldo. Para mim é interessante e atento é que uma história cujo nome é Sertão, tratando da seca sertaneja, o nosso herói se chama Riobaldo. Riobaldo lembra o quê, pessoal? Rio, não é? Pois bem, é um narrador que, numa entrevista ao pseudo-jornalista, um narrador, que vai contar a sua biografia. Ele vai contar o Sertão, pelo ponto de vista de um jagunço, de um chefe da jagunçagem, um tema pelo qual o Guimarães tinha profunda adoração. Então é o Sertão do Jagunço. Mas não é igual o Pintas Secas, aquela linguazinha econômica, aquela tristeza, não. É um mundo cheio, é um Sertão líquido. É um Sertão que vai ter uma linguagem muito original, porque haverá palavras inventadas por Guimarães Rosa. O subtítulo da obra é Grande Sertão, Veredas, o Diabo na Rua, no Meio do Redemunho. É um Sertão que o bem e o mal estarão misturados. Não é um mundo maniqueísta em que o bom está de um lado e o mal está de outro. O mundo aqui, porque segundo o Riobaldo, Deus às vezes é preguiçoso. Deus às vezes é instável. E o homem pode muitas vezes ir para o outro lado. Mas às vezes um jagunço que mata de maneira muito cruel um ser humano, é um bom pai, é um bom amigo. Então aqui você vai ver atravessado a figura do jagunço, mas ao mesmo tempo que ele é cruel e violento, tem uma certa humanidade. Pois bem, vamos contar a história do Riobaldo. Riobaldo, o narrador, vai falar a primeira pessoa e vai contar a sua história. A primeira parte da história é meio estranha, porque ele vai falar sobre o bem, o mal, o Deus, o diabo e coisa e tal, sobre a vida, o além, a origem. Só que daí depois a história fica um pouco mais lógica, mais fácil de entender. E ele vai dizer que ele foi criado por seu padrinho Celorico Mendes. E na infância aqui ele conheceu um menino muito corajoso, muito corajoso chamado Reinaldo. E essa figura, nossa infância, vai ser muito importante, porque ele vai sempre lembrar com muita admiração esse pequeno menino tão corajoso. Pois bem, aqui o Riobaldo vai ser criado na casa do Celorico Mendes, vai ser o seu padrinho. E o Celorico Mendes vai fazer o menino estudar, vai estudar. Aqui nesse período, aí chega o momento que o Celorico pede para que ele vá ensinar o Zé Bebelo, o fazendeiro da região, as letras. Porque o Reobaldo era um menino, um adolescente, aqui já instruído, que tinha o saber, tá? O saber da letra. E ele vai ensinar a Zé Bebelo. Nesse período, vão se hospedar, é Joca Ramiro. Joca Ramiro e o Hermógenes de Ricardão. Ali ele vai ter acesso pela primeira vez ao mundo da jagunçagem. É um adolescente ainda, muito jovem, e ele vai ficar encantado por esse mundo da jagunçagem. Porque são homens livres, são homens fortes, e isso vai deixar o pequeno Reobaldo, o jovem Reobaldo, muito encantado com esse mundo, gente. Porque jagunça justamente aquele homem que vive numa lei paralela. Claro, pessoal, tem que ter em conta a seguinte informação. O Brasil era, diríamos, até pouco tempo. O Brasil era Rio e São Paulo. Sertão era terra de ninguém. A lei do governo carioca, ou paulístico, e tal, não chegava no sertão, não chegava no norte. E quando chegava, a pessoa vinha invertido, para punir justamente, muitas vezes, a população. Então, os jagunços são esses seres que surgem também. Alguns são muito cruéis, outros são mais justiceiros. Eles surgem para criar uma lei paralela à lei do Estado. Para tentar, meio Robin Wood, de certa maneira também, é um mundo cuja lei, cujas ordens, elas são outras. Muitas vezes, as invertidas. E o Reobaldo, ele vai se encantar com esse mundo. Pois bem, e aqui, o Zé Bebelo, que é o fazendeiro, que também vai ter essa inclinação para a jagunçagem, ele vai ter uma vontade de ser, não tanto um jagunço, mas um deputado. Mas como que ele seria um deputado? Ou seja, ele estava entre a lei do Estado e a lei paralela. Ele queria ser um deputado, ou seja, ser aceito pela lei do Estado. Mas ele tinha que fazer o que primeiro? Para poder virar deputado, seu grande sonho, ele teria que colocar paz no sertão. Então, ele tinha que acabar com os jagunços, como Joca Ramiro, Hermosos, Ricardão e coisa e tal. Pois bem, o Reobaldo, então, não estava em lugar nenhum. Mas ele descobre que o seu padrinho, o seu Lourico Mendes, pode ser seu pai. Então, ele entra em crise. Entra em crise e, finalmente, vai entrar no bando do Zé Bebelo. Vai virar, começa a carreira do Reobaldo como jagunço. E o de Reobaldo, ele vai ter o apelido de tatarana nesse período. Tatarana, porque era um réptil de fogo, ele vai ter uma mira muito boa. Para onde ele vai, pá, o Reobaldo consegue acertar com esta mira e recebe o apelido de tatarana. Aí, pessoal, no meio desse processo, desde a jagunçagem, volta Reinaldo. Esse menino, agora já um rapaz, com seus lindos olhos verdes, que vai se aproximar do Reobaldo e vai convencê-lo a desistir do bando do Zé Bebelo e entrar no bando do Joca Ramiro. Então, ele abandona o bando do Zé Bebelo, o Reobaldo, e vai ser jagunço com o Reinaldo no bando do Joca Ramiro. Mas, aqui, pessoal, o Diadorim já está entregando. O Reinaldo, ele vai contar para o Reobaldo que o seu nome é Diadorim, mas que seja apenas um segredo. Que é apenas um segredo entre eles. E, aqui, rola uma coisa meio estranha, porque, assim, o Reobaldo é homem e Diadorim, homem. Mas, é uma amizade muito maior do que a amizade entre homens. O Reinaldo, Reinaldo Barra Diadorim, ele é frágil, ele é mignon, ele é pequeno, ele é belo, ele é corajoso. E, o Reobaldo tem uma amizade, ele fala que Diadorim o chama pelos olhos, o abraça pelos olhos. E tem aquela famosa frase, Diadorim é minha neblina. Ou seja, é o momento dessa amizade em que o Reobaldo se sente traído por um sentimento maior do que ele mesmo. Ou seja, um sentimento homossexual, com o jagunço tendo uma inclinação homossexual. Só que fica muito, muito, é muito leve essa maneira como o Reobaldo descreve. Pois bem, pessoal, então, a primeira guerra, né? O Zé Bebelo vai entrar em confronto, ele quer ser deputado, com o bando do Joca Ramiro. E onde está o Reobaldo? Já está aqui. Pois bem, a primeira guerra, o Joca Ramiro, junto com esses dois aqui, o Hermógenes e o Ricardão, eles vão capturar o Zé Bebelo. O Hermógenes, que é um cara demoníaco, ele vai querer que o Zé Bebelo seja morto. Ele foi capturado, mas o Joca Ramiro é um cara, pessoal, que ele não é assim do mal. Ele é um jagunço, mas é um jagunço meio que do bem, assim. Então, o Joca Ramiro diz que o Zé Bebelo não vai matá-lo, que apenas ele suma, suma. Pois bem, aqui, a primeira guerra, ela se resolve. Entretanto, o Hermógenes achou essa turma do Joca Ramiro altamente fraca. Então, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai querer virar o líder do jagunço desse bando aqui e vai matar o Joca Ramiro. Aí, os dois, o Hermógenes e o Ricardão, vão pegar o lugar, matando. Então, vão virar os famosos Judas. Qual é a segunda guerra? A segunda guerra é a vingança para com essa atitude tão errada para a lei da jagunçagem, que é a traição. Pois bem, a segunda parte. E aqui, pessoal, quem vai entrar em confronto? Quem? O Zé Bebelo, já que foi o Joca Ramiro que o salvou. Só que tem uma coisa, o Riobaldo, gente, ele era um jagunço que poderia assumir a liderança de um grupo da jagunçagem, do Medeiro Vaz. Só que eu vou contar um segredo para vocês, pessoal. O Riobaldo era um jagunço medroso. Ele tinha medo. Ele tinha medo. Ele tinha medo de enfrentar o demônio, o pactário, o Hermógenes. Se sabia que o Hermógenes tinha feito um pacto com o diabo e ficou carajoso. Pois o Riobaldo tinha medo de enfrentar o Hermógenes. Como que... Lembrando aqui que Hermógenes lembra Hermes, que é o pai lá daquela cultura hermética. Mas foi bem. Ele vai temer esse encontro e ele se sente fraco para tentar... E ele queria muito... Ele queria muito enfrentar. Porque ele descobre que o Joca Ramiro é pai, foi, né? Que morreu. Do Tiadorim. Então ele queria muito esse enfrentamento. Mas ele tem medo. Pois ele sabe que Hermógenes é um pactário. Ou seja, ele fez um pacto com o demônio. Gente, tatuei o pacto com o demônio. É um assunto que vem desde o século XV. A história de um homem que vende sua alma em troca de um benefício. Tem a lenda do doutor Fausto, a lenda alemã. Doutor Fausto, século XV, era um físico e um estudioso que não conseguia atingir as suas metas de pesquisa. Então ele faz um pacto com Mephistófeles. Mephistófeles. E ele consegue ter façãs inacreditáveis. Lembrando que Goethe, o autor alemão, vai e escreve em 1801 o Fausto. Uma hipopéia inversa, uma loucura. Que fala sobre o Fausto que vem de sua alma para o demônio. Também Thomas Mann vai falar do doutor Fausto, a mesma obra. E Guimarães Rosa era leitor dos dois. Thomas Mann e de Goethe. E também vai fazer o seu Fausto. Mas aqui é o seu Riobaldo. Pois bem, o Riobaldo quer uma criação de coragem. Ele deseja uma invenção da coragem. Então ele pensa, eu vou fazer também um pacto. E assim pessoal, vai então o Riobaldo, num dia, nas veredas mortas, numa encruzilhada, no meio da noite, fazer o pacto. E começa a gritar pelo demo, pelo canhoso das costas ocas. Porque você vai ver ao longo da obra, é tanto nome que o Guimarães Rosa usa para o demônio. Deus só tem um nome, é um inequívoco. O demônio, o diabo, tem vários. O sem sombra, também. Então você percebe que também aqui existe essa relação. Deus, ele vai dizer, Deus existe, mas não há. O diabo há, mas não existe. É uma loucura, porque Deus existe, por isso um único nome. E o diabo é apenas sombras, por isso que são vários nomes. E o Guimarães Rosa gosta desse mundo místico. Pois bem, vamos na cena do pacto. O Riobaldo, nas veredas mortas, numa encruzilhada, ele vai lá e chama pelo demo. E o demo não aparece. Ou não se materializa em nada. E ele faz o pacto. Entretanto, o diabo não fala, ok, beleza. Não fala nada. Aí, o Riobaldo não sabe, fiz o pacto ou não fiz. Gente, sabe aquele tipo de coisa? Se você fez o macaca e não tem certeza se foi feito ou não, que inferno. Então ele saiu de lá sem saber se ele tinha tendido a alma para o demônio ou não. O Riobaldo volta, mas volta com uma coragem inventada. Ele vai liderar o bando, gente. E vai virar o Ruto Branco. Ele vai ficar tão corajoso que vai mudar o nome para o Ruto Branco. O Ruto é uma cobra, né? Então ele vai liderar e vai, gente, é uma loucura. Vai ser um, vai ser um, olha, vai ser o herói do jagunço. Aí, você se pergunta, mas será que ele fez ou não um pacto? A questão é justamente essa, tá? É porque ele diz, o sertão é e não é. Sempre tem essa mistura de forças, né? Fez ou não fez? E ele sempre vai falar para o seu ouvinte, pois é, viver é muito perigoso. Então, a certeza é sempre muito complicada. E ele vai, fez o pacto, se fez, não se sabe, e ele vai e enfrenta. Há um momento muito importante, gente, e a amizade com o Diadorim continua. Essa amizade dube, essa amizade cheia de neblina. Neblina significa nuvem. Vocês sabem que a palavra nuvem deu origem à palavra casamento? Olha que loucura, porque as noivas usavam aquele velzinho branco. Então, essa neblina, essa nuvem, também é um certo de matrimônio. Meio que impossível, imagina, pessoal, na lei da jagunçagem. Pois bem, o Diadorim vai enfrentar o cara que matou o seu pai, o Hermógenes, e os dois morrem nessa batalha. Diadorim morre, gente. Então, quando ela está morta, o Diadorim, eles vão tirar sua roupa para poder limpar, para lavar. Gente, para tudo agora. Diadorim nunca foi um menino. Diadorim era uma moça. Era uma moça que, desde o início, desde a infância, se travestia em jagunço. Então, diríamos que o autor meio que justifica essa inclinação. Ah, no final não era gay, gostava de uma mulher. Entretanto, pessoal, lembrando, Riobaldo narra em primeira pessoa. Vá saber se é realmente isso que acontecerá. Tem que desconfiar dos narradores em primeira pessoa sempre, pessoal. Pois bem, aí o Riobaldo descobre que o Diadorim era uma mulher, meio que a um certo alívio. Ele vai se casar com Otacília e diríamos que no final dessa história, gente, ele vai meio que dizer, não, mas diabo não existe, não. Não fiz pacto nenhum. Então, no final dessa história, ele meio que refaz a própria vida e a justifica. Vai ser extremamente católico, vai negar o pacto, uma vez que o diabo não respondeu. E diríamos que a grande questão é, esse jagunço medroso, que de certa maneira apoia esse momento nas veredas mortas, vira um ruto branco, corajoso, fez ou não fez o pacto? Ele diz que não fez porque diabo não existe. Mas eu digo para vocês, então, e se diabo existe? Pois bem, pessoal, essa foi a hora de hoje. Até a próxima.